E aí pessoal do canal Anelio TV, beleza? Hoje eu trago pra vocês um vídeo que eu gravei pro canal Aspirados contando um pouquinho a história aí do Fusca Bonovox, né? Um pouquinho da história do Palácio Quita e algumas coisinhas a mais aí, beleza? Ó, antes de começar o vídeo eu vou deixar o link na descrição do canal Aspirados dá uma visitadinha lá, dá essa força lá pra eles, beleza? Então é isso aí pessoal, espero que vocês curtam o vídeo, um abraço a todos e... fui! Meu nome é Marcelo, tenho 46 anos e moro em Mirasol Eu vou apresentar pra vocês aqui essas duas belezinhas que é o Opala 78SS e esse Fusca M300, o Bonovox Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story And I need all of you to stop what you're doing and listen! Vou começar contando a história aqui do Fusca M300, que é o Bonovox Eu comprei ele em 2003 e ele tava com o motor fumando Comprei ele porque eu precisava de um carro mais barato porque eu estava construindo, né? Então eu vendi o carro mais caro que eu tinha e comprei esse Fusquinha aqui já com a intenção de ficar com ele assim, reformar e não vender mais Então ele tava assim, não tava feio, tá? Mas tava um pouquinho caidinho Então eu comprei ele em 2003 e fiquei até 2013 desse mesmo jeito, né? Aí em 2013 fazia 10 anos que eu tinha ele E aí eu resolvi reformar Bom, quando eu fui reformar ele, eu nunca pensei em mudar de cor, né? Então sempre foi essa cor mesmo, né? Mas eu sempre fui apaixonado por teto solar, sempre Então eu tive vários carros com teto solar E aí no Brasil, quando eu comprei ele, né? Não tinha ninguém que instalava, eu tinha que importar Era bem confuso ainda, sabe? Até que apareceu uma empresa chamada Ragtop Que trouxe pro Brasil o teto solar Então a primeira coisa que eu fiz, depois que eu reformei Foi colocar um teto solar nele, né? Ele é o... chama Ragtop, né? Esse tipo de teto solar de lona Então eu já coloquei o maior que tinha Que é pra... já que é pra estragar mesmo, né? Já que é pra abrir um buraco no teto do Fusca Já colocou o maior que tinha, né? Aí eu coloquei o bote de couro nele Essa tonalidade marronzinha Foi minha esposa que escolheu Então eu acho que combinou bastante com ele Então o jeito que você tava vendo aqui Era mais ou menos do jeito que eu comprei ele Então na hora que... você imagina, né? Eu fui andar pra procurar Fusca Aí via com o Sate 47, Fusca Tudo meio baleado já, né? Aí na hora que eu vi isso assim, ajeitadinho, né? Aí o valor tava bom Na época eu falei, vixe Aí o cara falou assim Ah, o motor tá fumando um pouco Aí o meu sogrê mecânico falou assim, ó Beleza? Sogrê mecânico eu vou comprar aí, ó Ele pega bom Exatamente, vou comprar só as peças, né? Então ó, suave, né? Tô tranquilo Tô tranquilo Aí eu paguei baratinho, na época foi R$2.500, né? Nossa, sério? Foi, foi Hoje em dia você achar um Fusca de R$2.500, né? É bem acabadinho Bem complicado Hoje em dia você nem vai preço E ele tava assim, né? Praticamente Tava bonitinho até, né? Então foi isso, né? Reformei, tentei tudo de novo Todas as peças dele foram trocadas por peças novas Então ficou assim Ficou só... Fora tudo? Tudo Só a carrosseria dele que é... Que não foi trocado Era para-lama, capô O capô traseiro Nossa Então ele foi reformado tudo Tudo zero Quase um plaga preto É, então Foi tudo trocado zero O volante O volante ficou Porque tava bom, né? Agora os detalhezinhos internos lá também Trocou tudo zero O volante desse hoje em dia também A raridade Não, não acha Difícil Também é bem caro E o volante dele tava bom, né? Sim Então o motor fez de novo Tá tudo certinho também Então é isso, tá? E... Vai participar dos encontros aí Faz bastante sucesso até, né? Pessoal... Bem sucesso Porque é um Fusca muito bonito E é engraçado que as crianças gostam muito dele, né? Você passa na rua As crianças apontam O pessoal mesmo aponta Para, tá olhando Você para no posto O pessoal começa a trocar conversa É um carro de época bonito, assim, né? É Bem conhecido, bem... Então, mesmo porque Muitas pessoas foram o primeiro carro delas Então, assim, traz aquela nostalgia Sim E... Sempre traz isso, né? E como que foi pra você? Tipo, como que veio essa... Essa... Paixão por carro antigo? Ah, não Aí eu já nasci assim Ah, eu já nasci Já nasci... Tava no sangue Já, olha O meu pai nunca foi de carro antigo, nada Então, veio de mim Foi de você mesmo Assim, ele passava por um carro Feito de ferro velho E eu ficava... Me deixa, né? Me deixa Para aí, para aí que eu quero ver O teu passeio era no ferro velho No ferro velho Eu me descia Me levava no ferro velho Aí eu ficava entrando nos carros antigos Nos carros velhos Eu ficava passando a mão Aham Olha o perigo de pegar um teto, né? O Opala eu comprei em 2012 Aqui em Mirassol mesmo Eu comecei a construir essa casa, né? E eu sabia que tinha um cara Que tinha bastante Opalas aqui Né? Uma coleção enorme Certo Então eu falei Ah, vou lá visitar ele Né? Fazer um vídeo Conhecer e tal Sim É o Paulo da Opalas Mirassol Três galpões Aham Lotados de Opala Caramba Um monte, um monte Aí eu falava Vou conhecer, né? Então foi difícil, tá? Falar com ele e tal Aí ele liberou Deixou eu conhecer Filmei tudo lá dentro Tudo Aí eu perguntei para ele No finalzinho do passeio Do vídeo, né? Falei assim E aí? Não tem nenhuma venda para mim aí, não? Comprei-se um camarada? Aí ele falou assim Olha, eu tenho dois Opalas Que eu posso me desfazer Que é esse aqui, né? É o Prata E tinha um SS também Dourado Aí ele falou Escolhe aí Escolhe aí Não, calma aí, né? E o preço, né? Aí o valor foi salgadinho, né? Então Mas enfim Eu dei uma entrada Ele dividiu em dez vezes E sempre que ele nem me conhecia Foi a primeira visita assim, né? Então ele falou assim Ah, eu faço para você Assim que você acabar de De quitar o carro Eu te entrego o carro No documento Tudo certinho E tudo E foi E assim foi Foi honrado Foi feito, né? Eu estava lá em São Paulo ainda Pagando para ele aqui Certo Ah, então você veio de São Paulo Para conhecer ele aqui? É, não Eu já conhecia Eu estava construindo aqui Ah, sim Mas já que eu estava construindo aqui Eu falei Vou aproveitar e dar uma conhecida Vou conhecer antes de voltar para São Paulo Eu conheci e me atende lá Certo Por que suquita? O que tem a ver suquita com o carro? Porque na verdade ele vai ser laranja, né? E a suquita, assim como o refrigerante É laranja Sim Então eu aproveitei o S do suquita Fiz S e S O quita Fica suquita Nossa Então ele vai ser laranja Que é a cor que eu acho demais Como eu falo E mantendo as faixas Então o máximo de originalidade, né? De frente do Fusca Que foi colocado no trato solar Esses bancos não são dele, né? Então a gente não pegaria a placa preta Por esses motivos aí, né? Essa cor também não é do ano, né? Ele é 68 E ele é um branco um pouquinho mais cinza É o branco do Herbie É um branco mais acesentado Eu ia até trocar Mas na hora que eu fiz Pérola, não é? Hã? Pérola, não é? É um branco, se eu não me engano É branco pérola, exatamente Mas na hora que eu comparei as duas cores Ele quase parecia cinza Eu falei Não, deixa o Lopes mesmo Eu não vou querer a placa preta mesmo E ele ficou bem bonito com essa cor Ficou da sua cara Ficou personalizado Custa um seu Ele ficou assim Uma costumização meio old school, né? Combinada de moderno Roda moderna Sim, sim Ficou uma mais Então ele está baixadinho Está com as rodas dele mais largas Mas são coisas de época até, né? Aham E o Opala não O Opala vai ser a cor do ano dele Que é 78, né? Esse laranja é o boreal Então os bancos vão ser tudo original Vai seguir tudo a risca Para tirar a placa preta mesmo Então A única coisa que vai ser diferente Vai ser essas rodas que é do SS mais antigo Se não me engano, o 72 Mas até aí O SS rápido Ele passa Ele passa Na placa preta Tranquilo É muito difícil Hoje em dia Você encontrar um carro Placa preta Com 100% Até a questão também de peça, né? Porque é um carro Inclusive é um carro que está parado na garagem Que nunca mexeu Engraçado O carro não conseguiu 100% Eu acho isso Nossa É um tanto quanto estranho, né? Mas enfim Eu vou tentar deixar o máximo possível Para atingir os Acima de 80% Motor Então você vai deixar ele original? Vou deixar o original A cor original Porque Ele está com a cor cinza Mas a cor dele não é original A cor é vermelho Depois na época a gente vai Vai pesquisar Vai pesquisando tudo certinho Fazer tudo certinho Já achei o pessoal que faz os bancos dele No padrão correto Que é lá na Aquaria Catarina Então assim, são coisas difíceis Que você tem que vir de outros estados De outros estados E andar não dá um trabalho aí Dá um trabalho Então isso aqui Vai ser a placa preta E isso aqui não Isso aqui está Mais customizado Exatamente O que é ter um carro antigo, por exemplo? O carro antigo Você faz muita amizade com eles, né? Por exemplo, você vai sair para buscar pão É um percurso de 5 minutos Se você vai com um carro normal Você faz 5 minutos É só um percurso É 5 minutos que você faz Se você vai com um carro desse Ou com esse Você pode botar uns 10, 15 minutos Porque sempre vai parar alguém Para conversar Troca ideia, né? Pergunta Aí fala assim Puxa, eu tive um desse Meu pai teve um desse, né? E eu já gosto de falar bastante, né? Então Já junta tudo Então você vai conversar Conversar Quando vê já Está na hora do almoço, né? Opa, eu vim Tem que ir buscar pão Tem que ir É muito gostoso Quem quer ter carro antigo Tem os perrengues O carro não pegar Aqui na matéria Você vê aquele A bateria que não quis pegar Então você não usa ele todo dia Eu, pelo menos, não uso, né? Então às vezes a bateria descarrega Enfim Você vai em encontros com ele Você faz amizade É gostoso você vai em... Ele abre o seu mundo Gente, é um universo muito gostoso Quem quiser entrar nesse universo Sei lá Junta o dinheiro Só vai Não desiste do sonho Está cada vez mais difícil Então até que o primeiro carro que eu peguei O Fulsa é um carro ainda Que você consegue achar barato para fazer Diferente do... O Apalo já está ficando difícil Sim, difícil até de encontrar O Dodge está quase impossível Porque na verdade é assim A minha prioridade de carros era assim Era o Maverick e Dodge Aí fui passando o tempo Já não consegui comprar mais Porque ele subiu Subiu Então o Opala Ainda consegui comprar Na época E já sabendo que ele ia aumentar bastante Que ele vai aumentar Eu falei Não, deixa eu conseguir pegar isso aqui Do jeito que está Com podre, essas coisas Então vou andando com o estilo Hatch Sim Desse jeito meio largadão Pintura queimada Podre aparecendo Não deixa de ser o estilo, né? Não deixa de ser o estilo Não deixa de ser o estilo Tudo tem o estilo Depois acaba ele ali para dar um disfarce Vai ficar da hora E é isso Se você gosta de carro antigo Começa com fusquinha Porque as peças são baratas ainda Você acha Em todo lugar Na internet Tem peças novas Então é para você sentir Às vezes você parte Com um carro muito caro E você às vezes não consegue reformar E você fica com aquele carro Não consegue Então você acaba ficando chateado E você fica desplanado E aí fala Não, não gostei Então, ó Começa com um fusquinho Um 147 Um carro mais barato Principalmente fusca Que você acha São fabricadas as peças Então As prensas da Volkswagen Foi tudo para Esses fornecedores Terceiros Eles fabricam as peças Então você pode ser Deixado o carro bonito Bacana É um carro antigo Chama a atenção Bastante Então Isso você Não vai se arrepender É manutenção barata De frente de um carro assim De uma Pago De uma Veriga De um Dodge Que são coisas mais São carros mais esportivos Eu já sinto mais dificuldade Para achar peça E eu tenho que recuperar peças Que não são fabricadas Então Para a lama Eu tenho que recuperar o meu Porque não se acha Quando acha A pessoa pede Às vezes 2.500 3.000 3.500 Num para a laminha só Nossa Então Você quer começar Se você não tem Vale na culpa Na agulha Começa No Fusquinha Um degrau de cada vez Um degrau de cada vez Eu fiz isso que eu fiz Primeiro foi o Fusquinha Aí eu fui com o Paulo Falei assim Dá para encarar E não vai parar nessa não Tem mais aí Tem mais aí Mas aí é Mais para frente Projetos futuros Projetos futuros Mais uns dois ainda A gente Está pensando em ter ainda Beleza É isso aí Então Muito obrigada Neto Por participação E continua aí Que a gente continua Gravando seus carros Traz mais para a gente É isso aí Vamos nos encontrando Nos encontros Da região E você também tem um canal Tem Tem um canal Neto TV Carlos Que dizem quando Eu mostro mexendo Alguma coisa nele Mostro os rolezinhos Nesse aqui E a gente vai No dia a dia Mostrando Mostrando encontros Tudo Certo Vou deixar o link Na descrição É só entrar Gente Olha porque o conteúdo Dele é bacana Para caramba Sinceramente Todo encontro Que ele vai Ele mostra E é muito legal E é um universo Muito gostoso De estar Eu recomendo Mesmo que você Não tenha um carro antigo Vai lá Visita Participa desse mundo Para você ver É bem familiar Sim Muito Você vem com o pessoal Faz churrasco Faz churrasco Vai família Vai crianças pequenas Vai todo mundo É uma coisa muito gostosa Você passa um domingo Um sábado Um sábado Assim Bem gostoso Bem gostoso Tranquilo Vai facilitar Muito, muito É isso Muito obrigada Eu quero dar texto Sim Ó Ó Ó Ó Ó Ó Transcrição e Legendas Pedro Negri